Fala turma, beleza? Aqui na TVUC, o Na Ponta dos Cascos de hoje, vai falar com você sobre mais um produto especial do Grupo Múster. E aí eu tô aqui com esse cara, que é o... Martim. E nós vamos falar sobre a... Torquês Corta Cravo. Corta Cravo. Cravo. Perfeito. Torquês Corta Cravo. Show. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um unboxing aqui dela, sabia que chama isso aí? Uau, olha que legal. Bacana essa colocação. Olha aqui, fala dela. Bom, Luiz, o que tem de diferente nessa ferramenta e muito utilizada no casqueamento e no ferrageamento? O principal dela é uma torquêsinha corta cravo. E o grande diferencial é esse suco aqui. Dé, chama no foco. Aqui, ó. Bem aqui no meio. Chama no foco. Esse, claro, isso aqui é importante. Chama no foco e traz no foco. Você traz a essência da torquêsinha. Esse suco é pra que você possa fazer o corte do cravo quando ele aparece na saída da... Quando o cara prega, né? O ferrador prega o cravo. Ele sai lá na parede, tá? Quando ele sai lá na parede, esse suco proporciona que corte o cravo pra que ele sobe um pouquinho na hora de fazer o ajuste junto com o arrebitador. Com o jacaré. Então, esse é o grande diferencial pra essa ferramenta, tá? Além de ser um... Ah, ele tem uma... Um suco. Uma riga. Como queira chamar. Uma rigazinha. Exato. Que faz com que sobre um pouquinho de cravo. Perfeito. No casco. No casco. Pra depois... Aí o ferrador faz aquela cava, né? Ou com o cavador, ou realmente com a grosa. E aí ele consegue ter essa... Com essa sobra, ele consegue, junto com o arrebitador, fazer com que isso chegue na parede do casco. Essa ferramenta tá muito utilizada, tá? O pessoal ignora muito dessa fase, mas é uma fase importante pro ajuste da ferradura. Mas o cara que não tem uma dessa faz com uma normal, é isso? O cara que não faz uma dessa arruma um problema, porque ele acaba danificando a torquês de casco ou, talvez, depende do cravo que ele estiver trabalhando, ele pode até cortar com a saca a ferradura. Mas não é própria pra isso, né, Luiz? A gente sabe que a musta desenvolveu, na sua categorização, cada ferramenta pro seu uso certo. Pra qualquer cravo. Pra qualquer cravo, exatamente. Outra função dela, quando você coloca na ferradura um cravo, caiu aí. Não deixa cair a nova, que os homens lá matam a noite. Quando você pega na ferradura e você faz um cravo, você coloca o cravo, tá? Você colocou o cravo. O cravo tá lá. Você chega com o bico de papagaio... Ó, tem um cravinho novo aqui. Por favor. Muito obrigado. Quando você chega com o cravo e você põe o cravo e ele não ficou muito bem posicionado, você chega com o bico de papagaio e puxa. Pra terminar ou você quer dispensar esse cravo, você chega com a torquêsinha e corta cravo e faz o corte dele. Ou remove esse cravo. Ou tira ele. Exato. Então é uma ferramenta muito utilizada, tá? Poucos desenvolvem a ação dela, mas tá aí. Uma torquêsinha fácil de mexer. É cara? Tudo na musta de ter seu valor agregado. Nada caro. Mas custo-benefício, você tá evitando... Você tá evitando estragar uma ferramenta, né? Que seria uma torquês ou talvez uma saca-ferradura e tá trazendo a ferradura certa. Se ela é só pra isso, dura uma vida. Exatamente, né? Exatamente. Tá aí então, turquês, corta cravo. Corta cravo, beleza. Não é lançamento, né? Não, coisa antiga, mas que vale trazer nesse momento pra que o ferrador ganhe o consentimento de que temos a ferramenta certa pro equipamento certo na hora certa. Essa é a ideia. Muito bom. Tamo junto? Tamo junto. Valeu. Valeu, turma. Obrigado.